Fala pescador, PG aqui para vocês, vou falar um pouquinho sobre a Black Hunter, a carretilha espetacular, já fiz um review, tem review dela completo aqui no canal, mas eu vou mostrar para vocês agora dois ou três arremessos com ela, para vocês verem que a carretilha realmente é um canhão para arremessar, carretilha muito leve, super anatômica, muito gostosa de usar, tem a sintonia fina, tem tudo que uma carretilha precisa, regulagem externa, estou usando ela aqui basicamente toda aberta, vou usar a carretilha toda aberta, vou dar aqui dois ou três arremessos, só para vocês terem uma ideia. Mas antes de continuar com o vídeo, rapidinho, três recadinhos, bem rapidinho mesmo, garanto, prometo para você, seguinte, já está pronto o PDF com várias, várias, várias dicas maravilhosas em relação a pescaria de roubado e é gratuito. A descrição para você baixar o PDF gratuito está aqui, no vídeo, clica lá embaixo. Outra coisa, não esquece de visitar a nossa loja virtual, www.espaçopesca.com.br, www.espaçopesca.com.br, sem o cedilha. E desce aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa aquele like para a gente que é muito importante. Para você, não custa nada mais para a gente, é importantíssimo. Valeu, volta para o vídeo lá, um abraço! De como que é a questão de arremesso, que muita gente tem dúvida, né? Vamos arremessar aqui bem rápido, não vou nem imprimir muita força, para você ter uma ideia de como ela arremessa essa carretilha, tá? Olha só, isso porque eu estou segurando o dedo, porque senão ela vai que vai que vai mesmo, ela realmente arrebenta, é uma carretilha muito, super fantástica para arremessar, arremessa demais, vou colocar um pouquinho mais de força, agora para você ter uma ideia, olha só, olha como ela vai, e eu estou segurando, segurando o carretilha para não dar cabeleira, porque realmente é uma carretilha que arremessa muito. Vou aproveitar e dar umas duas pingocadinhas aqui, vai que entra o bichinho aí, né? Vou dar mais um arremesso para vocês verem, que é a intenção do vídeo, não é nem pegar peixe, né? Aqui é o vídeo que vai ficar muito longo, eu só queria mostrar mesmo para vocês o arremesso da carretilha que é simplesmente fantástico, vamos arremessar essa cara, só para vocês terem uma ideia, olha só, ela vai que vai gente, é realmente uma carretilha fantástica, Black Hunter, da Lisa de Fish, lançamento, tem o review dela aqui no canal, você vai encontrar essa carretilha lá no nosso site, na nossa loja virtual feita de pescador, para pescador, Espaço Pesca, www.espacopesca.com.br, está passando o banner aqui embaixo. Galera, é isso aí, vou pescar um pouquinho, eu também sou filho de Deus, valeu galera, um abração, para ficar com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí